Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço live de Blaze lá na Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês sobre União, que nada mais é do que a sua facção. No Blaze, existem três uniões, os Sentineus, Artisians e Heavens. Pra você estar pegando a sua União, você deve ter completado todas as quests Histórias de União. Nada mais são do que aquelas quests que ficam marcadas pelo seu mapa durante seu leveling. A quest lá do Corvo, da Águia, da Caveirinha, etc. Pra você estar pegando a sua União, basta você vir aqui na cidade de Salt Sparious, aqui no meio, onde tá esse NPC aqui, o Union Crier. Esse NPC, ele não fica marcado no mapa, mas ele tá sempre aqui. A União, ela te oferece várias buffs aqui na segunda aba. Basta você estar upando ela, você pode desbloquear vários buffs. Você pode estar equipando até três desses buffs por semana. Independente da sua União, você consegue equipar todos os buffs. Porém, você só consegue upar uma Union. Por exemplo, no caso, eu estou utilizando três buffs da Sentineus aqui, como vocês podem ver aqui. Mas, caso eu quisesse, eu poderia utilizar um da Sentineus, um do Artisan, um das Ravens. Essas uniões, além desses buffs, elas também te dão uma skill a mais que você pode estar utilizando. Como, por exemplo, aqui no Sentineus, que você pode reviver os aliados. No Artisians, onde você recupera seu HP ou se transformar em um caixote ou uma árvore. Ou no Ravens, que você recupera seu HP quando você mata outros players. Para você estar upando a sua União, existem duas formas. A primeira delas é através dessas quests aqui, que é as quests do quadro. Todo dia você vai ter seis quests de várias Unions diferentes aqui. Mesmo que eu faça quest da União verde, eu não upa verde porque eu sou azul. A única upa Union que vai usar é a que eu escolhi, que é a azul. Além dessas, na região da Timeless Jungle, existem algumas invasões de União. União, como por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Essas invasões, além de te darem pontos de União para você estar pegando as skills, elas te dão muito XP e é o modo mais rápido de você estar upando as suas Unions. Caso você queira estar trocando a sua União, basta você vir no NPC do seu capitão da sua União, que ao falar com ele, ele vai te dar uma sequência de quests para você estar trocando a sua União. Porém, tome cuidado, porque quando você troca a sua União, o seu level zera. Ou seja, eu estou o level 3 na Sentinels. Vamos supor que eu vá para o Heavens hoje e amanhã eu não gostei do Heavens e quero voltar para o Sentinels. Quando eu voltar para o Sentinels, eu não vou voltar no level 3, vou voltar no meu level 1. Ou seja, eu terei que ocupar tudo de novo para estar desbloqueando as minhas skills de União. Então, tome muito cuidado aí ao trocar de União, que você vai estar perdendo o seu level. Pense bem antes. Bom, por esse vídeo então é isso, pessoal. Resumindo aí de forma rápida, a Sentinels é para o PvE, a Artisan LifeSkill e a Heavens PvP. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, você pode estar deixando aí nos comentários também. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho